Salve pessoal, ontem fizemos bandos, infelizmente não conseguimos obter drop, porém, teve bastante highlight aí e vou tá deixando pra vocês verem e dar umas risadas aí. Deixa o like, se inscreve e tamo junto. E esse cara noob que tá andando? Dá uma olhada nos level dele, tá? Não tem. Puta puta! Ó, tá revidando o troll que tá lá em cima, não é? É muito inteligente. Bacana. Bora, olha o hit. Não. Nossa, todo mundo vai, ó. Dá nada, ó. EPS dele. Pode me bater. Ó, eu tô dando uns hits legais, cara. Ô, eu tô apanhando do Minion, hein? Ô, coelho, se você sair de baixo dele tão rápido assim, não adianta de nada. Ô, deixa eu fazer uma pergunta. É, aqui o drop é por hit? Hã? É por hit o drop? Oi, mãe. É, quem bate mais. Meu Deus, coelho! Calma, véi. Meu Deus. Calma, véi. O que, cuiz? Eu morri, cara. Deu dois de 28. Puxa, comida, eu ganhei tanto, né? Eu achei que tava em mim. O cara tá gritando. Agora eu vou morrer. Tomei o modinho de mim. Ah, tá aí, as minhas que a gente vai trancando. Matamos. Mas você quer o quê? É, tem... Falando aí, meu. Ah, não crash, hein, mano. Ah, véi. O bando não irrita era 30 e pouco, sacanagem, né? Nossa, ninguém irrita. Deu 45 agora, ó. Olha lá, vai. Eu dei, me abriu pra ele, mano. Ah, olha o que o coelho fez aí, ó. Eu nem... Eu nem tenho mais agora. Eu nem tenho mais agora. Aí, eu tô apoiando demais, né? Eu nem tenho food, mano. Eu tô sobrevivendo aqui na... Na oração. Meus coelho! Ah, não tem pêssego que aguenta isso, cara. Eu vou te dar breu, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, eu vou te... É, meu Deus, coelho. Mas coelho! Ah, coelho! Ah, ele não atacou, cara. Ele foi fazendo eu dar a mão ao cara. Cê é burro, hein, mano. Ah, daqui é um milhão. Eu ritei 40 no bagulho, vai. Foi eu, rapá. Foi você? Não apareceu o meu dano, então. Porque eu dei... Escovi o... É assim que faz o alto, coelho. Então, cê gosta de fazer walker? Ah, fiz certinho, vai. Não, eu não tenho food. Subiu 143 XP, hein? Opa. Coelho, coelho, coelho! Não, não é fim minha ainda. Tô fudido. Tá o walker dele, tá o walker. Ah, e eu vou saber fazer walker nessa porra, Ju? Desculpa. Fica dentro dele, aí, ó. E, ó, o que que tá ficando junto pra ele andar? Cara, eu não tô pegando ninguém que tá fazendo walker, Ju. Ele falou pra mim que ia fazer isso, cara. Porque eu ia me engarro porque eu já pôr do lado. Ele falou que queria que... Ele falou que queria que eu morresse pra... Pra dividir o loot só entre três, mano. Mano, desculpa, né, coelho? Quem fez walker de BM aqui... Eu não falei nada, porra. Não, eu não tomei um dano, pra que é food? Tô louco. Eu tô vivo, pelo menos. Eu morri, tela. Próximo dano que eu tomar é o tela. Força, cara. Não força, mano. Se cê sair, cê não vai ganhar a taça. Isso, cara. Mano, vai morrer, velho, vai morrer. Morre. Mata os minions rápido. Mata os minions rápido pra poder ir embora. Eu tô indo embora. Super restore, mano. Falou pra você. Agora que eu realo no primeiro... Da TP, da TP, cara. Da TP. Eu acho que eu não fiz isso. E aí? Quer arriscar mais uma? Eu não tenho que fazer nenhuma, velho. Nenhuma. Sério? Eu tenho, eu te dou. Eu posso, eu posso ficar... Eu posso ficar até o final, aí. Mano, eu te dou, eu te dou pra frente. Porém, é tudo que eu tenho, tá ligado? Pra você fazer alguma coisa com isso. E aí, deixa o osso pra mim. Pelo amor de Deus. Eu não posso fazer nada. Então, dá aqui, eu peguei dois osso. Mano, alguém tem um restore. Pelo menos um restore. Eu não tenho nada, amor. Caralho. Eu não tenho nenhum gole. Vou ligar pra ele. Vai aparecer o restore no chão. Então, eu tenho 35% dessa porra, não sei. Eu vou ligar pra ele em DPF. Eu não tenho respect. Eu não tenho respect. Nossa, esse aqui vai ser embaçado. Eu acho que... Eu não tenho nem... Ó, super restore aí no chão. Foi o que eu falei, velho. Apareceu. Pega uma. Vou pegar uma. Deixa eu pegar uma. Deixa eu pegar uma. Ai, meu Deus. Mano, é o kill da misericórdia. Ninguém tem osso não? O bonus to pick tem? Aqui, ó. Aqui, ó. Acabou meu run, velho. Mano, eu não vou ter... Mano, é tudo ou nada. Tudo ou nada. Bora, cara. Bora, bora. Ai, coelho, vai. Aí, voa. Eu respecto. Respecto. Nossa, respecto lixo. Nossa. Meu Deus. Mano. Se os meninos vêm pra cima de mim, eu vou ter lá embora, mano. Porque eu tô sem life. E nem food. Nossa, coelho. Você tomou um puta dano agora. É. Porra, seu coelho. Puta, velho. Coelho vai ter lá. Meu Deus. Você tem comida aí, coelho? Coelho, tá. Vai embora, coelho. Vai embora. Tenta aí, velho. Bota pouco. Vamos matar. Bota pouco, mano. Bota sua porra. Nossa, mas os meninos vão matar eu, velho. Não, velho. Matamos. Matamos. Super Restore. Super Restore, mano. Vai pra cair tácia. Descansa esses mínimos. Aquela festa, tá ligado? Vamos, mano. Chilli. Chilli, eu vou ter que atar um comer aqui. Que bagulho tá feio, mano. Vamos, mano. Obrigado.